Ele está saindo da garagem, é o motorista mais famoso do Rio, hoje segunda-feira. Tudo bem meu amigo Jair, motorista da kitnet? Bom dia! Como é que vai? Como foi o seu final de semana? Bem, e você? Tá sumido, hein? É, tá sumido, você demorou pra gravar um vídeo, a galera estava pedindo. Valeu, brevemente. Você torce para o Flamengo? É, rapaz, tá sem bola de você, valeu, hein? Torço pelo Flamengo, eu sou da torcida Fraguei. E cadê os acessórios rosa hoje? Eu sou de esta vez, você não sabe. Ah, é? Ui. Manda um abraço pra galera que te curte, de São Gonçalo, fora do Brasil, do Sul, lá do Pará, pra todo mundo, Jair. Você está ficando famoso. Ah, obrigada. Então continua acessando, que daqui a pouco vamos ter outro vídeo. Então vamos cantar aquela musiquinha para alegrar o dia? Ser um homem feminino, não fere o meu lado masculino. E esse locutor é um gatinho. Obrigado, Jair. Isso, homem. Você é um gato. Vai ser um cara mais tarde. Jair, bom trabalho. Uma ótima segunda-feira pra você. E não tem coisa melhor que você amanhã, se eu via com um sorriso. Um abraço, meu garoto. Tchau. 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 É, deixa aí. Se eu não ficar, por favor, eu não vou te empregar. Tchau.